Amigos do Sexto Round, sexta-feira, 9h15 da noite, ó, a gente aqui de novo com esse quadro novo da casa, o Sexto Round Reage. Tenho comigo aqui meu amigo Renato Rebelo. E Renato, qual que é a pérola do MMA que a gente vai acompanhar hoje? Ah, hoje sim. Hoje catamos a última luta de Rabir no Romagomedov no Oriente, né? Depois dessa luta contra um brasileiro, Joe Silva, né? O matchmaker original do UFC. Bateu os olhos dele, assinou o contrato, trouxe para o maior evento de MMA do mundo e o resto é história. Bom, Renato, a gente está aí no ProFC 36, Batalha no Cáucaso. Esse evento rolou em Casa Viúrt, no Daguestão, que é a terra do Zabit Magomed Sharipov e dos irmãos Adam Batirov e Mavlet Batirov, que são campeões aí mundiais e olímpicos de wrestling. Se eu pedir para o Adam e ele Batirov uma pra mim, cara... Segue, 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 segue. Bom, Renato, segui até me perdi aqui agora. Desculpa, desculpa, família brasileira, por favor. Não consigo segurar. A gente tem aí na tela o Ari Marcel Chocolate, o brasileiro, cartel profissional nessa altura. 28 vitórias e 22 derrotas. Ele que vinha de derrota para o Viscar de Andrade, conhecido aí do público brasileiro, e estava enfrentando, então, o Rabir no Magomedov. É, impressionante aí, que chama atenção em primeira coisa que tem que ser exaltada, e a coragem do chocolate brasileiro, faixa preta de jiu-jitsu, da linhagem de Carson Grace, né? Treinou com o Paulão, filho, por muitos anos. Do cara que nem era a luta original, né? Qual o nome do rapaz que enfrentou o Rabir nesse evento, ô Carrano? Pô, era o Morten Dursa, que acabou saindo da luta por um motivo que a gente não sabe. Pois é, ligaram para o chocolate em cima da hora e falaram, campeão, vem aqui para o Daguestão enfrentar o maior prodígio que esse lugar duro do planeta Terra já criou, que é invicto, é 14-0 no MMA, e quanto ele deve estar tirando aí dessa bolsa? É, cara, não é muita coisa. A gente está vendo aí o Abdulmanap, né? A saudosa Abdulmanap no Magomedov, que nessa altura sempre estava no córner do Habib. E, Renato, não é muita coisa, né? Os brasileiros, eles são público-alvo aí dos eventos russos por dois motivos. Primeiro, porque como o Ari Marcel já mostrou, eles não falam não para luta nenhuma, né? E o segundo, é que o rublo russo e o real brasileiro estão ali meio pau a pau, né? Então ajuda os caras também. Pagar bolsa em dólar, em euro, é muito pior. Chuta um preço aí. Quanto é que você acha que o Chocolate recebeu para pegar essa luta em cima do laço, voar do Rio de Janeiro, né? Ele é carioca, para o Daguestão e pegar esse menino invicto, esse rabo de foguete? Vou falar 3 mil dólares. Depois eu vou mandar uma mensagem para o Chocolate e ver se eu estou certo aí no meu chute. É, e o Chocolate podia ter informação. O menino é do sambô, do wrestling. De repente, se ele me bota para baixo, eu tenho jiu-jitsu, né? Para trabalhar de baixo para cima. O Chocolate está animado, rapaz. Está tinindo. Ele, pô, já tinha aí 28 e 22, já tinha 40 lutas profissionais. 50, né? É o, Renato, isso aí é o terror de qualquer jornalista. Fazer conta ao vivo, rapaz, é complicado demais. Lamentável. Perdão novamente, hein? Segundo pedido de desculpas. Mas você vê que o Chocolate vai para uma postura de trocação, né? Ele começa chutando o Habib. Ele não faz dimensão de botar para baixo, porque ele sabe que a base vai ser muito pesada do wrestling, do sambô. Então ele vai, basicamente, para uma luta de kickboxing. Ele é mais experiente, tem mais tempo, de repente, no setor e começa, ó, com bons chutes, o Habib andando para trás, sem muito saber o que fazer. É o Habib que... Ó, não, não, ó. Chocolate se lançou no double leg, esquece tudo que eu falei e vai tentar botar para baixo, porque se terminar por cima, né? Faixa preta de jiu-jitsu, pode se dar bem. Mas aí encontrou um muro de concreto, Carrano. E esse que eu ia comentar agora é que, tanto para o Chocolate tentar pôr para baixo, quanto para o Habib também usar seu wrestling, né? Esse é um evento em ringue, influencia muito, né? Porque é outra dinâmica de luta, e acho que para o Habib se defender bem mais difícil. A gente viu ele fazendo uso ali das cordas, aliás, vai até tomar, ó, tomou um ponto aí de advertência, porque segurou nas cordas, na tentativa de queda, mas também para atacar não é muito bom, né? Desfavorece muito o atleta que vai para a queda. Exatamente. Chocolate na frente, Carrano. Tem esperança, o brasileiro vem muito bem, chutou mais, quase botou para baixo, já está, um 10x9 para o brasileiro. Só que, e aí começa a complicar, né? Knockdown com a mão esquerda, né? A mão esquerda do Habib. Aqui no cauteou o Thiago Tavares também com o upper, sempre foi muito pesada. Mas se você voltar, vamos para um replay aqui, Carrano. Ó, você vê que o Habib não tem técnica alguma, né? Ele pula e joga essa mão esquerda de qualquer maneira, né? E aí o Daniel Cormier sempre diz que o Habib não sabia dar um jab antes de entrar na American Kickboxing Academy e treinar com o Javier Mendes, né? Que a trocação dele era muito ruim, muito rudimentar, mas desde essa época a gente vê que poder de fogo ele tinha. É uma coisa que é curioso também a gente reparar, você falou da trocação, acho perfeita essa colocação, porque o Habib foi buscar a IKA, né? A primeira academia que ele treinou nos Estados Unidos era em Nova York, e é um técnico que tinha um histórico ali de ter atletas russos, do wrestling, do sambor, e ele foi buscar pulir um pouco mais aquela área que ele já não tinha essa experiência. Então é notória realmente essa curva aí de evolução do Habib, né, Renato? É, você vê que o Chocolat ainda segue muito confortável de costas para o chão, né? Fazendo meia guarda, estava fazendo guarda aberta, e aí esse é o lance do jiu-jitsu, né? Se o cara é guardeiro por muito tempo, ele não tem aquela urgência de levantar, porque ele está tão acostumado a ficar nesse tipo de posição, mas o problema, claro, é que a gente está lidando com um dos melhores top control, né? O melhor controle por cima que o MMA já viu desde essa época. O Chocolat vai para um leg lock ali, o Habib sai com facilidade, e ele segue investindo no ground and pound sem tanto medo assim da guarda, porque está respaldado por mãos pesadas e muita força física. E agora mandou ali o Maurício Shogun nos tempos de Pride, né? Lembrou aquela foto clássica, né, do Maurício Shogun na época do Pride, em que ele dá o superman punch voador, hein, Renato? É, Minoturo, Alistair Overeem foram vítimas do nosso querido Shogun, que está perto aí da aposentadoria, diga-se de passagem. E o Chocolat segue a ele levando martelada atrás de martelada, né, Carrano? É, e o Habib já desde muito novo mostrando também essa pressão no chão, né? Esse jogo dele foi um movimento talvez sem muita técnica também mesmo para esses golpes no ground and pound, mas uma pressão absurda, né? Não dá chance de respirar, nem de se defender, muito menos de tentar um ataque por baixo ali. O Arimacel e o Chocolat já estão em uma posição bem complicada nessa altura do campeonato. E se o córner do Chocolat dizer, ele vai cansar, ele vai cansar, aguenta mais um pouco e daqui a pouco ele para, ele não vai parar até amanhã, né? Exatamente. Eles podiam lutar aí por 12 rounds, né? Podia ser uma luta aí, aí. E agora acabou a luta. Realmente o árbitro teve de interferir ali porque o Arimacel já não respondia também há mais ou menos um minuto, pelas minhas contas, hein, Renato? E você vê que o Habib fica bem emocionado aí, né? Feliz com a vitória porque já havia toda uma expectativa que com mais essa vitória ele pudesse ser chamado por um grande evento do Ocidente. Foi exatamente o que aconteceu. O Chocolat, de novo, vamos ressaltar esse cara, né? Pegou, chamado em cima do laço, pegou um avião, foi para o Daguestão pegar o menino invicto e foi lá, foi bravo, tentou botar para baixo, chutou as pernas do Habib. Mas esse upper aí de mão esquerda, pulado completamente no ímpeto, mudou as coisas. E uma pequena diferença, Renato, queria saber de você até aqui, porque geralmente nesse quadro, o sexto round reage até agora, a gente viu muita estreia de atleta. E nessa altura do campeonato o Habib já era um atleta muito experiente. Essa é a última luta dele antes de ir para o UFC. Quais foram as principais diferenças que você notou aí? É, o Habib aí já era um atleta, entre aspas, pronto, né? Não é o Habib de hoje, mas é um Habib pronto para lutar no UFC. A grande diferença é a trocação. A gente viu na luta contra o Justin Gaeth, ele encarando o Justin Gaeth de igual para igual, em pé, trocando movimento de cabeça, mão rápida, combinação. E aí a gente viu que foi meio que no impulso, porque aí não tinha o trabalho ainda da American Kickboxing Academy. Era um trabalho muito bom, fora de série, do Abdumanab, treinador de wrestling e combate sambou, mas ainda faltava a trocação. Faltava a trocação. Agora a gente está acompanhando um anúncio aí. O Mihail Buffer, Renato, que é o primo russo do Michael Buffer e do Bruce Buffer, fazendo um anúncio. E o Helder Eldarov, meu amigo ali no fundo, no corner. Não estou de sacanagem não, olha ele lá no fundo. Vai, vai. Conta a história do diretor do Brave, que conheceu o Makarov. Mas o Helder, ele era técnico do Habib, inclusive veio como corner dele aqui no Brasil, quando o Habib lutou em Jaraguá do Sul. Um grande abraço para o meu amigo Helder Eldarov, que além de tudo, Renato, é fã da novela ou clone, é mole? A novela ou clone fez muito sucesso no Daguestão. Você vê como é que o sexto round está virando depois que o Lucas Carrano chegou, né? Abraço para amigo russo que não vai assistir vídeo. Estou roubado. Bom, vamos embalar aqui essa edição do sexto round de Reage. Vale notar que três meses depois, o Habib fez a sua estreia em janeiro de 2012 contra outro wrestler, né? O Kamal Chaloruz. E depois pegou o Gleison Tbal, Thiago Tavares e o resto da história. É, Renato, mas não foi tão fácil assim para ele entrar no UFC, não. Porque depois dessa luta, ele teve a proposta para ir para o Ultimate, só que o Pro-FC, o evento que ele estava competindo aí, que faz eventos tanto na Rússia quanto na Ucrânia, não queria liberar. Eles foram para a Justiça, foram 11 processos ao todo. O Habib ganhou alguns, perdeu outros. E no fim das contas, antes dessa luta de estreia no UFC, eles finalmente conseguiram chegar num acordo que permitiu o Habib seguir sua vida. É, Carrano, vale notar que a carreira do Ari Marcelo Chocolates também seguiu e seguiu muito. Hoje ele tem apenas 36 anos e 41 vitórias e 38 derrotas. 79 lutas profissionais com direito a 21 vitórias por finalizações. Um verdadeiro funcionário do MMA. Ah, Renato, mas eu vou te falar uma coisa dessa carreira toda dele aí. Eu acho que tem duas lutas que a gente tem que destacar aqui. A primeira é o Viro Arona, ou seja, ele tem aí um Arona falso no cartel. Mas a melhor de todas, aquela que representa o Brasil mais do que Caipirinha e Samba, sem sombra de dúvidas, é o Bob Sapo. Então a gente pode dizer que o Ari Marcelo Chocolates, eu não dou como te falar isso sério, foi campeão do GP do Falso Pride, Renato. Então é isso, toda sexta-feira, 9h15 da noite, o Sexto Round Reage, o quadro novo aqui da casa, está no ar. E ele só é possível graças a vocês, wrestlers All-Americans, como o Gabriel Signorelli. Se você quiser ser um wrestler All-American também, membro do clube de canais do Sexto Round, concorrer a 10 camisas todo mês, luva vermelha do Bellator, assistir as aulas de comunicação no YouTube e participar aqui dos quadros da casa, é só clicar no botão azul, seja membro aqui embaixo. Grande abraço, Carrano, um grande abraço a você que está assistindo e até a semana que vem.